Nana, neném, que a cuca vem pegar Papai foi na roça, mamãe no cafezal Bicho, papão, sai de cima do telhado Deixa o nenenzinho dormir sossegado Nana, neném, que a cuca vem pegar Papai foi na roça, mamãe no cafezal Bicho, papão, sai de cima do telhado Deixa o nenenzinho dormir sossegado Mãe, neném, que a cuca vem pegar Mãe, neném